Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor André E hoje nós vamos começar um novo conteúdo O capítulo 7 do nosso material Esse é o tema do capítulo 7 Então, pessoal, nós vamos falar sobre comida Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor André E hoje nós iniciaremos um novo conteúdo do nosso material Capítulo 7, página 72, 73 E o tema desse capítulo é Yami Tá, pessoal? Yami é uma expressão que a gente usa Quando a gente está com fome ou uma comida gostosa Então nós vamos falar sobre comidas nesse capítulo Tá, jóia, pessoal? Então, aqui para a gente refletir um pouquinho Sobre esse capítulo, o que nós vamos fazer, tá? Vamos lá Circule a fruta que você vê na imagem dessas páginas Ou dessas páginas, tá? Então tem duas páginas Então qual que é a fruta que você vê aqui? Qual que é a imagem da fruta? Então você vai associar essa fruta que aparece aqui Com uma dessas imagens, tá? Aqui nós temos Pineapple, apple, strawberry and banana Ok? Então você vai associar essa fruta com essas frutas que eu falei E aí, pessoal Depois disso, vocês vão responder uma pergunta Que é pessoal De quais frutas você gosta? Então você vai listar Quais frutas você gosta? Qual que é o nome dela? Tá? Para depois a gente poder explorar E aprender o nome dela em inglês Tá bom, pessoal? Então para essa parte é isso Eu vejo vocês aí no próximo vídeo Bye, bye! So, guys, for this part is enough See you on the next video Bye, bye! Bye!